Podemos ver que ela tá mirando aqui pra altura da cabeça É que o oficial era a anão que ia ruxar a chat Aí ela já tava no pixel Tá ligado? Muito fácil em cima, mano, muito fácil Aí ó, porra Caralho, que que eu faço? Ah não Ah não, eu juro por Deus que eu não sabia, viado Viado, eu juro por Deus que eu não sabia Eu não sabia que era o anão que ia entrar, viado Caralho, rapaziada, eu não sabia que era o anão que ia entrar, velho Eu não tô zoando, eu não tô zoando, velho Ó mano, olha, eu não sabia, eu juro pra você que eu não sabia, viado Eu não sabia, mano Eita, eita Desceu um, desceu aqui Matou um anão Matei dois aqui Boa, anão Ó, o labracho ficou bolado, ó, lá Cima e embaixo